E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do Cortez no título do canal Games Kingdom na Twitch, o qual estará na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa! E aqui embaixo, representando o clã New Angels, temos o jogador Per Legacy de Terranos, que é um jogador 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 de Terranos. Em cima de Zeg, o jogador Exit, representando o clã Alpha X, Latin. Hummmm... 30 pessoas vendo esta Live, muito obrigado as 30 pessoas que estão vendo aqui essa Live, vamos ali pelo avanço, porque estamos jogando agora, exagerando sua adversária. está ali avançando devagarzinho para ver o que está ocorrendo, uhuuu, uhuuu, quartel, um depósito de suporimento, um segmento de novidade, o mapa é império eterno, vamos falar do mapa né, império eterno, três bases muito próximas e a quarta base vamos aqui, essa quarta base fica muito para falar a mostra, pode ser um ataque por aqui e por aqui, abrindo espaço para outro ataque por aqui, ou seja, o mapa é bem interessante, se você pode falar no imo, é a pessoa que está tentando falar de mapa, sendo que ela não comenta sobre base, sobre mapa né, mas também né, fazer o que, acho que me ajuda a fazer esses vídeos de mapa é o Lovatel, não sou não, o mapinha lá, o jogo continua ali, 18 contra 19 trabalhadores, 0 contra 1 de exército e está ali avançando o jogador Eggis que fez hatch first e já está tirando o seu curso de desolva, olha para o Eggis ele avançando hein, vamos ver como é que vai ser e eu vou botando agora para o jogo né, estou vendo aqui, o jogo está vindo aqui, acho que o treinador do jogo do Pearl Eggis tentando fazer escolta, mas está esperto o adversário, mas ele tentando pegar aquele zangão, mas não, subiu, subiu, subiu foi o que você está fazendo e está ali recuando e pegou aquelas tropinhas, central de comando, do central de comando, estão saindo e aquele trabalhador está tirando minérios, minérios estão saindo e agora eu estaria voando com aquela fábrica e o quartel saindo para fazer o reator, cara, vamos lá, eu chutaria, acertei, eu falo que eu chutaria que ele vai fazer um ataque com o exterminador e exterminador e endiabrado, mas eu não vi o exterminador, mas fazer só endiabrado mesmo, vai tentar fazer um drop, não, não drop não, então, hum, interessante, quando chama atenção por um lado com os seus endiabrados, ele vai fazer um ataque com, é, libertador e o mais importante, o regs não tem visão disso a forma importante seria o mais importante nessa hora, porque se o regs tivesse visto, ele iria reagir ao acontecido, tendo pelo menos nos uma roda de esportes aqui na ponta, mas, preto, ele não vai conseguir ver isso, porque vai ser muito bom para o seu adversário, olha aquele de cercando, aquele de abrado, vamos ver como é que vai ser o ataque, chegou aqueles dois, é, endiabrados para salvar o amiguinho, e continua, viu, lá vai ele avançando, eu vi aqui o libertador chegando, que demolidor aqui, o jogador já está avançando em cima do seu oponente, e, tá, vamos ver o que ele faz, ele já está com 5, não está tirando, assim, não, não sei, senão, por enquanto, do regs, o regs está tirando, aquele, para, um, piu, piu, 3 trabalhadores, tá bom, vai, 3 trabalhadores, mais tempo que ele não está minerando, já valeu bem a pena, isso que o Perlexei fez, e vai matar a rainha, ainda, vai matar a rainha, que é isso, eggs, ganhando a rainha de presente, agora, o goleci tentando entrar, nosso adversário, matando muitos adversários, oh, meu amigo, pra que todos os trabalhadores, o outro, matando seus trabalhadores, prolexei, vamos ver, pessoal, matando geralmente 20 zaggeridios, e 9 trabalhadores, nessa brincadeira, e uma rainha, valeu muito a pena, que ele fez, porque, com isso, ele conseguiu ficar na frente, de trabalhadores, dores que elas são eggs, porém, o eggs, como tem 3 bases, pode repor isso, rapidamente, pode ver que ele tem mais acesso, que seu adversário, como é que vai ser, agora, o jogador egg, esquecimento do que ele tem, do que ele tem, do que ele está tentando, contra ele, e conseguiu entrar, jogador egg, mas sim, aqueles indiabrados, que estão ali, dando conta, otwills, nosso caminho, otwills, fazendo a defesa para o jogador, terreno, vai sair, ciclone? Ok, né, ciclone chama azul, sendo pesquisados, ali avançando, eram as primeiras multaristas, por parte do jogador eggs, chegaram as multaristas, chegaram, 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 chegaram as multaristas, chegaram, chegaram, até os trabalhadores, tá, não tem trabalhadores, recuando, quatro trabalhadores, aqui o ataque de, em diabrados, que ainda não tem chama azul, hein, ali ó, tentando avançar o seu adversário, quando não tem chama azul, não pode fazer muita coisa, agora, agora sim tem chama azul, agora sim, olha a sua famosa chama azul, que é a famosa, conhecida como uma das chamas mais perigosas do Starcraft 2, nós temos aquelas, mutaristas atacando, porém, o jogo, otwills, o terreno fez, Thor, Thor e Seer, e o Thor afogenta, o seu adversário, é pessoal, agora, estamos ação para tudo que é hora, esse jogo, esse jogo, e o ataque com o tion, vem um documento, que vai ser, cercou aquele Thor, do estilo do Seer, que ele conta, uma sorte, e cerca, contra a parte, contra alguns trabalhadores, aquelas multaristas, quando a quantidade de tempo, para matar, aquele Thor, 33, contra 30, 49, contra 36, Hummm, hummm... Ah, ali avançar ali, avançar ali, o CDrolle avançado ali, Virgênio dos pieces, vai, ele matando, matou quatro trabalhadores, e teve que irrem, o acrassas não teria que fazer com sete trabalhadores trabalhadores caíram e avançando ali, está avançando ali com a escota com um fucking big quartel né temos o que falar que nós temos esses pequenos insetinhos olha ali vai cair o quartel em, cai o quartel, o quartel já está caindo e a reação do seu adversário já está na medida agora está saindo muita barata com o quarto do seu adversário pelo menos ele consegue ali sniper aquele sniper, aquela torre de mísseis e o torre vai matar pelo menos aquelas gerando viu o grano está caindo e está vendo aqui, três bases, quatro bases, já saem quatro bases já foram do reg, saem da quarta base baratas e upgrade da barata e aí 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 a fã e aí e aí e aí e aí e aí pegando naquela central de comando ali que continuam sendo como é que vai ser acho que vai ser melhor contra a torta mas sei lá como é que vai continuar e não pegando em muita coisa ali mas bíblia exclusiva atacando e vai tentando só reparando eu vi sim tem aqueles tanques de ser com atraso bem posicionado a conta isso aí não para de atacar olha só que já passando acima do seu oponente de uso do futebol deve ter vendo como pode o seu adversário o filhos corrosivas avançando temos em final e também mais 22 em 19 baratas o adoro zan e todos ele que sentiu que está no momento certo e ele tá certo mesmo porque seu adversário que não e não sabe não sabe o que espera pra ele ele olha o avanço jogador bíblia exclusiva mataram aqueles dois tanques de ser com comendo como é que vai ser e tá recuando viu ou fala aquela recuada de definir recuada é bem esperadinha tá avançando quando de copa os ignis eu não sei se deu scan ali jogo do plex já viu que através do seu oponente vai tentando avançar é mas avançou seu efeito é filho explosivas chegando naquela é comando habitual e vai tentando avançar aquele torco comendo ser visto de cair olha a bíblia inclusiva matando dois tanques 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 obrigado amigo dos tanques acabam de cair vira explosivas caíram e matando mais um tanque o patrocinador é com seu dedo de inteligência e os poucos só sepando com as explosivas do exército do seu oponente o ataque agora continuaria olha ali aquele india brasa está junto do seu adversário olha lá que ataque forte rapaz está se defendendo alguém está se defendendo ataque dele isso aqui é só porque é só o primeiro jogo mas para tá aqui não para para continuar ele tá fazendo você apenas se aproximaram o chama azul e tudo para cima do seu oponente do drag do aquele mundo vizinho para o seu caminho aí para o seu adversário e agora ele tem os anúncios além disso avançando do regrao de contigo a base do seu oponente ali e volta do pesado por cima para o jogador é por leg que vai ser feito de seu oponente mas não tô vendo muita solução porque o do regra está entrando com tudo nele pira exclusivo foram usados foram mas não tiveram muito efeito não e aí o voltando para o jogo, vocês estão vendo aqui o jogador Zugg tratando já comédia, já está vendo sua tecnologia, o Terrano está fazendo mais defesa própria do que outra coisa no momento, e pegou naquele zilhada, o zilhada ali tropas na divisão ali, como aconteceu na guerra sul contra norte, ele está dividindo os dois lados do Terrano e muito fortemente o ataque dele, bem exclusiva naquele tanque ali, aquele tanque que acabou de cair e podia insistir, mas está S-Thor, vamos ver se o Thor Eggs vai vir, o Eggs viu, sabe o que eu falei, ele viu né, avarela em torno de ação, outro adversário tem 4 tanques lá em cima, o Eggs está tirando do seu ataque e o Eggs agora já está tirando algumas muitas listas, provavelmente é para atentados na e-party, tanque de cerco, o oponente tem quinta base já, quinta base, um, dois, três, quatro, cinco, cinta base por parte do jogador, S-Thor, e contra quatro vases do Terrano, até que está na média, vê o valor, está na média, Covid-19 da Lisca saindo, e fortaleza planetária aqui, ele valeu o avanço né, olha o avanço, para aquelas mutariscas, mas estão avançando, Paratitas ali também, paratas, mutariscas, Caraca, já sexta base? Seis base já para o Zerg, rapaz, Zerg tá aqui, tá nesse jogo em, seis bases para o Zerg avançando, e Viboras, agora saindo por parte do jogador, 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 Jogador Zerg, Ah nossa né, Vamos ter que falar agora, Dando update, Mais Thors, Saindo, Thors, E ali avança ali, Nós temos ali, Aquelas mutariscas tentando fazer alguma coisa, Porém, Seu adversário tem muito Thor, Fala meu amigo, O incídio de mutariscas não é uma boa ideia não viu, Cande Ergs, É que vocês estão daquelas mutariscas maneiras, Que eu não entendi porquê, Tendo bem sincero, Que foi basicamente suicídio de mutariscas ali, O Jogador X, Mas ainda muda o fato ali, A P.D. está saindo daquelas mutariscas, Daquelas hidraliscas, Que sim é uma boa ideia, E eu estaria agora avançando, O jogador, Terreno, Eu estaria avançando, Tentou avançar, O jogador não está ali, Porém, Estava bem defendido, Seu adversário, E, Ali não lembro, Como é que vai ser, Os jogadores foram levadas, Para a morte, Aquela base, De jogador, De jogador, Estava a cair, Caso o mesmo, Passar qualquer coisa, E está ali, Avançando ali, Pará, Tentando avançar, A brilha exclusiva, Chegaram no seu, Exército, Adversário, E puxando ali, Dois torços, Dois torços, Dois torços, Caindo, Mas, Explosivas, Matando, E mataram, Aquele tanque, De cerco, O EG, Que serve, De uma piscadinha, Boa, Viu, Desjogo, Acho muito bem, Aquelas, Compartilhas, Do seu oponente, Precisa indo para, Ambos dos jogadores, Que estavam zerados, Agora que eu vi, Que estavam zerados, Não, Fazados, Não, Quem está na melhor, De upgrade, É o jogador, Zerg, Mais, A pressão, Terrando, Viu, Terrando, A passando, Para cima, Do seu oponente, Ele avançando, Beleza, Vamos ver como é que vai estar, O gigante final está saindo, Eu vi, O gigante final está saindo, Vamos ver como é, E vai ser, O ataque, A nossa adversária ali, Lubin, Segante, Que foi utilizado, Com parte da cidade, Viva, Que avançou demais, Ali, Foi muito feliz, Avançou naquela, Viva, Mas o mec vai ser, Perfeito, Porque levou, A cidade, Que se vai, A gente vai, E o jogador, É que está se vendendo, Do seu, Terrando, Do seu adversário, Terrando, Hum, Está saindo, Arsenal, E, Olha o One Byte, Então, One Byte, Não tem que ser feito, Com o Jodoro, É, Avança, Hein, Contestável, E, Ali, O avanço, Olha o avanço, Ali, O jogador, Terrando, Dezão, Que pode, Da, Contestão, O adversário, Zang, O jogo, Está equilibrado, Entre os dois, Quem sabe, Quem, Vai, Ganhando, Hora, Que é, De posicionamento, E, O Zang, Tentar, Pegar, O, Terrando, De calça, Atachado, Ou seja, Fora, De posição, O ataque, Continua, Aquelas, Ali, Que, Estão, Atacando, Seu, Adversário, E, Thor, Thor, Em, 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 Vendo, É, Aquela, Base, De jogador, Eu, Estou, Vendo, Sim, Pessoal, Que, Nós, Temos, O, Jogador, Zang, Lutando, Reagir, Porém, Não, Conseguir, Já, Já, Reagir, Puxou, Aquele, Mata, Puxou, Mata, Puxou, Matou, Matou, Ele, Está, Ali, Recuando, Hein? Ele, Recuando, O, Jogo, Continua, Lançar, O, Contra, Seu, Oponente, Ali, Aqueles, Aqueles, Atacando, Doe, Beleza, Os, Eles, Estão, Atacando, Tá, Aqui, Só, Recuando, Vai, Por, Aquela, Base, No, Show, Finalmente, Hein? Vendo, Doce, E, Vendo, É, Vai, Thor, Entrando, Em, Ação, Incubadora, E, Hora, Aqui, Esses, De, Abraço, Fazer, Nombaia, Matar, Atravado, Do, Seu, Oponente, E, Foram, Cercado, Sacanagem, Que, Se, Vem, De, Abrado, Hein? Mal, Fizeram, Nada, Já, Foram, Certificado, Vai, Tentando, Ali, Se, Subir, Mas, Não, Como, Fazer, Isso, Por, Os, Tanques, De, Ser, O, Ador, Egg, Ali, Beleza, Vamos ali, Olha o avanço, Ali, Aqueles torres, Ali, Fala, Mas, A festa de Serano, Uma Delícia, Viu, Que, Festa de Serano, Comando de Tóis, Fala, Olha, Só, Estouro de Balão, Como, Rolou, Solto, No, Pai, Bloque, Eterno, Ajuda, Dorex, Doze, Fazer, Pode, Mandando, Suas, Propas, Para, Vida, Contra, Seu, O, Oponente, O, Vendo, Como, É, Que, Vai, Ser, E, Finalmente, Se, Reveram, Vê, Se, Vá, Não, Sair, Nenhum, Tj, Lord, Mas, Jogo, Continuaria, Olha só, A data de jogador, É, Contra, Que, Aquele, Contra, Aniversário, E, O, O, Jogador, Proleg, Está, Melhores, Combate, Bem, Melhor, Se, Posso, Falar, Ali, Avança, Chamas, O, Tá, Sendo, Utilizada, Aquele, Aquelas, Vivas, Que, Estão, Ali, Puxar, Se, Adversário, Ele, Se, O, Ele, Não, Armou, Foi, Para, Ele, Que, Não, Amado, Porque, Quando, Ele, Não, Vai, Dar, Fogo, Amigo, Porque, O, Dano, Yara, Dele, É, É, Amigo, Ele, Tá, Ele, Abonçando, Com, Aquele, Em Penal, Avançado, Porém, Foi, Boa, Dele, Até, Avança, Ter, Puxado, Que, Ali, Por, Que, Avança, Em Penal, Perto, Ele, Não, Conseguiu, Terminar, O, Ataço, Do, Seu, Adversário, Agora, Você, Tá, Vendo, Aquele, De, De, Entrando, Não, É, Da dónde, O, Agora, O, Continua, Né, Por que, A gente, Proélex, Agora, Coelido, E, No, No, Homem, De, Abrazo, Ta, Com, Cuidado, Agindo, Do, Seu, Adversário, Ta, De, So, Cheando, Ali com, Aquela, Chaminha, Olha, Só, Que, Chamazul, Rapaz, Chamazul, Da, Da, Tem, Tudo, E agora ele vai reagindo ao ataque o jogador Egg, porém, não conseguiu matar todos, eu acho o seguinte, o Egg está cada vez se complicando nesse jogo porque 90 ele está perdendo muita coisa o Egg, todas as trocas estão sendo basicamente um 0 a 0, porém um 0 a 0 no status em que ajuda o Zerg não é bom, o Terrano não é muito bom para o Egg, eu posso estar totalmente errado viu pessoal, isso é bem claro, na minha visão, o jogo chamando os bravos do Terrano, também não tem como ter um movimento do ataque, ele puxou aquelas circunstâncias de unidades que vão cair rapazes, que não quase nem caíram as unidades, mas serviu perfeitamente, porque o jogador Pearl Egg conseguiu reagir relativamente bem ao seu oponente e eu te falo, Thor está fazendo um ativista gigantesco nesse combate. shots alterou a regiãoalogica dela e de novo RI da in ai, pa saviorовать, que não ser opa drogas do apoy em que Apple, com Daten não sei se no final do посabe , tem sempre que levererve ou que você desenvolve principalmente por meusônicos, esse jogadores do Wright do 1990 e por milagre do arranjo do br yük conservador que tem que fazer juntamento que ativistas para você avançar o recuad 올� University of manos, que nem resplandeira que depois dá tudo mais para você, o filme que ele gosta desse experido com os Quartel que estava ali voando, deu scan, ali elimina a hora, não perguntei nada do seu oponente Ele tem aqueles torcinhos, ele tem aqueles torcinhos e está ali recuando Noscan, foi utilizado, vamos ver como vai ser o combateado e olha a reação O jogador Zang que já mandou para as baratitas contra o seu adversário E vamos vendo aqui porque o ataque agora aqui é sensacionalmente forte Com aquela base caindo, já o jogador Zang vai tentando do jogo, eu vendo na mesma moeda e matando as construções dele O jogo continua aqui agora com o avanço do The First Left A esp interviewed na Wily Escoziu, a foot na pele foi utilizada muito bem E olha só como ela sentindo a vida, agora que no planeta acabou Basicamente, as topas do OVADOR Terrando voltaram a atacar seu adversário E ali o ataque né, o ataque do seu adversário, na hora que eu ouvi, mas a planetária sendo alma rejeada por hidralistas que conseguiram levar muito luz pro segundo e mandou aquele tranche solidar com seu adversário, aqui nós temos o contrão vendo como é que vai ser, o jogador ex defende muito bem dos ataques adversários, matando aquela planta monetária e mantendo sua base viva, defendendo com hidralistas. Eu não sei quando a gente tem três, viu, nessa brincadeira aí, ideal de ataque, porque tinha um monte de trabalhadores parados aqui, o jogador super legacy, o que foi muito ruim pra ele. E aí E aí E aí E aí E aí E eu mando aqui pro jogo, eu tô aqui pro jogo, tá vendo aqui, o jogador história avançando, olha a Caim, entrando atenção, vendo como é que vai ser, e matando dois trabalhadores, e recuando, e o escolta perfeita, porque ele vai com aquelas bases, matando dois trabalhadores, tem uma coisa mais acontecendo pra matar dois trabalhadores, E que for, mas, tô vendo nenhum pontinho vermelho aqui, hein, não tô vendo pontinho vermelho, deve ter sido um drop, um ataque, o jogo continua, com esses tanques de cerca aqui, só passando pro mapa, E o ali, vai o ataque, o eleve, muito esperto, hein, caramba, Vai 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 O que é o cara aqui? ali avançando né não como é que vai ser ali o avanço do seu aniversário ali puxou aqueles do seu aniversário ali um ataque assassino muito forte olha só como é que tá saindo o ataque olha ali ali explosivas pegando aqueles tanques olha aquele barato atrasilhadinho que está atacando seu adversário e se defendeu mas perdeu coisas ali puxou falar uma coisa eu tava lá da casa gigantesco mas a gente analisando bem melhor para o Zerg porque o Zerg tá sempre se mantendo com umas coisas e ali vai dar ataque né que vai ser o ataque olha aquela barata e ele diz que entrou em ação e ataque dele tá forte hein rapaz aliás funcionamento muito bom muito bom ali segurar atraindo as tropas aqui os adversários para pegar elas prevenidas aqui por baixo vendo como é que vai sair matando aqueles matou aqueles de pode suprimentos ali matando aquele enquanto essa tropa segura o outro lado tá tentando entrar com essas tropinhas aqui aquela fábrica tá saindo e tem que ser que foi atacado e mas na hora de de fazer entre a ação vai atrás aquilo ali vai tá brincar que vai quer aí caiu 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 E a mança ali, olha a mança oponente ali, vamos vendo como é que vai ser, a mança ali puxou aqueles dois canjos ali do vídeo seguinte aqui atrás foi utilizada e puxou no seu adversário, se não me engano quem fazia papel não era víbora, era o Infestor, ainda sei nome, era um escorpiãozinho no StarCraft1, pessoal eu tô simplesmente sem o chat nesse momento viu, depois que der assim eu vou abrir o chat pra ver o que vocês estão falando aí na live, porque acho essencial que vocês estão falando, se pra ver se você começa com outro messa, vamos lá… 6 bases pra lá, pra parte dos ZU, eles contam 6 bases Talvez, olha e deixa eu que falar, isso é muito estranho, olha o outro desesperado, ele tá fazendo tanques antib orbit respeitar ährtado, ele peguei como morrer Pink Ironon brushiene. Mantendo aqueles tanques armados assim, arrua-ritar.. os tanques, o tanque ali, o tanque puxou aqueles tanques e a gente já estão limpando aquele ataque ali, aqueles tanques, mas que vai ser mais um tanque cair, o adversário que, o negócio é o seguinte, ele puxou os trabalhadores para se defender, porém, não foi muito boa situação, porque ele criou 8 trabalhadores, e tanque que tem fogo amigo também, ali avança né? Estava tentando avançar ali, aqueles indiabrados, estava tentando atacar ele, ali avança ali pegou a implementação de sanguinhos para cima e para baixo, e moveu ali as paradas para preferir já o jogador Egg, o mesmo aqui vai ser ali, o time está saindo, a gente vai tentar fazer mais uma base, cara o Egg está com tudo do jogo viu, a gente está querendo que ele ser que nem louco engolir o seu oponente, sem contar usar o dia que eu fazer a base aqui, e o jogador, e o jogador, é, pelo menos essa outra vez, mas sem base, daqui a pouco, vai propor um maramo demais ali, olha o avanço, o Egg, o Egg, o Egg, o Egg, o Egg, o Egg, o Egg também que faz o traguinho, ou outro, e o adversário, que se vire depois para catar os capos, o que ele está fazendo, e avanço né, nossa ele continua sendo feito, vamos ter uma hora aqui, as vizinhas lançando para cima dele, cinta a lista, e tá, apoiando energia, para, ela tá, entendi, tomou não tinha minério, foi para o filho jogar fora, mas, vai tentando avançar porém tanque de seco estava em posição para impedir que ele pivesse qualquer coisa e aí 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 e baratos em ação as baratas e ano ali para o adversário não vendo como é que você puxou mais um tanque para matar essa fete do jogador é sempre ficar puxando o oponente ali ó 38 conta 30 aí um meia 2050 e novo puxou as três lindades adversárias das ali foram puxadas e acabaram por sucumbir a ira das Fiburas acima Não sei se existe verdade Nome legal até Ele foi posicionado e puxado Em forma que ele estava E o ataque continua ali E chegaram ali no fim de final Para acabar com a farra do seu Adversalho Tem final Cadê o tanque de seco ali Rapada tá nem pra que tá em seco O tanque de seco ali acabou de matar Um desmato dos trabalhadores morreram Nesta parte aqui por parte do jogador eggs Ficando o seu oponente Quase que entregue de bandeja Aquelas diversas artísticas Não tem nada Nada de antiaéreo Não é de informação né Aqueles ali acabaram Desse aí Tem mais dois trabalhadores O jogador eggs Galera Com um Desmato Desmato Entra Desmato Desmato E aí vamos né Ordogenidos entramérção É GG E também não deixo o torrado crescer né, não deixo o torrado foi crescendo e uma hora o Eggs viu, uma hora ele vai me matar de fome e eu não vou, quero ficar no jogo eternamente aqui embaixo representando o clã New Angels temos o jogador Perlex em cima do clã Alphax Latam jogador Eggs que agora tá mais safado vem aqui em Porra muito obrigado pela raid, qual foi a raid, não sei qual foi a raid, Cosmos muito obrigado pela raid Cosmos de coração muito obrigado pessoal vocês estão acompanhando aqui o Battle of the Americas vocês que ficaram vocês que estavam vendo nosso Cosmos transmitindo o Battle of the Americas no qual eu fui a DM também é nóis rapaz é nóis 127 milhas pessoas vendo aqui essa live muito obrigado a todos vocês estão vendo aqui já o Eggs fazendo um gente eu confesso que eu nunca vi esse teaser, vocês me falem sobre Eggs, tá, de 2 gases tem sentido precisar de 2 gases para dar conta do recado e vai uma base barata cara eu tô começando a ficar preocupado o Pearl Legacy não tá esperando isso não pera o Pearl Legacy é melhor cancelar essa base pra cancelar essa base não valeu Cosmos muito obrigado o Pearl Legacy é isso mesmo que a minha cara o Pearl Legacy que não viu o peor é o seguinte, o Pearl Legacy qual a visão do Pearl Legacy? Nenhuma, eu não tenho visão nenhuma, sabe que o cara tá apontando e o Eggs fazendo o que ele queria que é, prender o seu adversário e ainda por cima ele tá dando conta e vai matar aquele Zanguinidio, beleza o Zanguinidio matou, zerando, e a inteligência do Eggs é que ele tá evitando seu adversário veja as suas baratas, agora eu não vou conseguir mais evitar né ele vai avançando ali, avança e recua, o Pearl Legacy fazendo umas tropinhas e vamos ali ter de fazer essas tropas, vamos ver se vai ter tropas suficientes o Dorex que tem ter 6 tropinhas contra 2 eu não sei, e o Tse Riko, eu não sei quem é não eu comecei e o jogo dele já tinha sido feito manda ali o avó, olha o ataque dele e lá vai o ataque em o Gato, o Gato, o Gato, o Gato tem pesquisado junto com o Demolidor e fazendo ali também porque não o ataque ali, vamos vendo como você parece que é muito difícil ali, revolta do Poetariado do Poetariado perdendo 3 trabalhadores contra o seu adversário pilha explosiva ali para matar o que passa o suprimento e forçando o gasto de recursos por parte do Terrano eu não sei como é que vai ser ele agora olha só o ataque ali os seus trabalhadores estão sendo utilizados ali como um escudo contra os para os suas tropas por trás entrarem em ação porém, ele ficou perdendo todos os seus trabalhadores e o jogador aí está conseguindo entrar muito bem com esse ataque no seu adversário que pode tentar matar estão vendo como é que vai ser mata para os seus trabalhadores explosivos não pegando muita coisa ali eles estão só atacando o seu adversário vamos vendo ali como é que vai ser o ataque avançou, recuou e casulo do Devastador não está entendendo em ação ou vai, olha mais uma bericosiva pegou naquela trofinha e o ataque que vai vamos vendo como é que vai ser o ataque o moridor vai pegar aquele e não, não pegou ali não, não pegou e não pegou me debrair e estou atacando aqui no canto superior beleza a LUCAR 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 e o ex vai apontando outra vez em vamos ver que vai apontar cara apontando sem gás beleza pessoal como é que foi o amantes vai para saber como é que foi antes e depois me falem como é que foi fizer e foi quantos ele ganhou ganhou resultado Fiquei feliz por parte do Sephiroth e do Lobatel Eles foram muito bem, Lobatel chegando até os 8 lugares e o Sephiroth em 6º lugar Parabéns aos ambos, andando muito bem O que a gente falava, o Duck ta comando recurso, ta comando recurso pra fazer Zagnidio vai tentando atacar a sociedade Nossa senhora, aquele f... Esse é bom, a gente peça perseguição Olha a perseguição É muito Zagnidio Vamos ver como é que vai ser a defesa por parte do jogador Pearl Legacy Mas se você ta de comando Eu acho, eu sempre acho estranho Na minha cabeça Ela leva pro jogador fazer uma casa mata Mano, isso é uma fábrica Será que você não percebeu não que O jogador Egg está Só te ensinando hoje? Será? Eu acho que não percebeu não Porque não ta fazendo nada O que né Fazer o que né É uma ele avançando né Olha o avanço Lembrando pra todo mundo que O Upgrade irá Na velocidade mais rápida do nível Está É Três quartos Feito aqui ó Três quartos Feito E eu acho que vai tentando entrar O avanço pra ver que o adversário está fazendo Se conseguiu pegar aquela fábrica Tá E ele ta voando ali Sobevoando e trocando de posição Com aquele Seminador Que vai fazendo alguma coisa no jogo E vamos ter finalmente saindo Nossos queridíssimos Benirim Bust Enagel Kakito Vamos vendo como é que vai ser E aí eu falei vamos lá pro avanço né Olha o avanço do seu dia já Avanço da lê pra entrar com Ture Entrou 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 Aquele estátua bom Ele não explodirão do seu adversário Que ele Mas isso não muda muita coisa Vamos ver como é que vai ser Pode explodir essa estátua bomba Olha avançando ali Linha Mineral adentro Muitos salários são feridos E o jogador Eggson Trago muito grande De trabalhadores do seu oponente ali Não sabe que mais rendidos estão saindo Ele vai impedir ali o morfamento Daquelas tropas Vai tentando salvar E vai sair E a GG vitória do Pearl É isso aí galera Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo Se inscrevam, compartilhem, comentem Acompanhem o nosso canal pelo Facebook Siga-nos no Twitter Um abraço E tchau E tchau